Olá, a gente começa o Boletim de hoje com uma boa notícia. A Prefeitura de São Luís anunciou a retomada da vacinação de idosos nesta quinta-feira. A imunização estava suspensa desde o dia 18 de fevereiro devido à falta da vacina. Agora com a retomada, a proposta é aplicar a primeira dose do imunizante nos idosos de 80 a 83 anos que foram cadastrados no site da Prefeitura. E aplicar a segunda dose nos profissionais da saúde e nos idosos que já receberam a primeira dose. Na manhã desta quinta-feira, foram vacinados os idosos com 83 anos. Amanhã, dia 26, serão os idosos com 82 anos. Já no sábado, os idosos com 81 anos devem ser imunizados. E no dia 1º de março, os idosos com 80 anos de idade. A primeira dose da Coronavac em todo o Maranhão já totaliza 108.938 pessoas vacinadas. Este número representa 88,37% do público-alvo. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde informou a chegada de mais de 40 doses da vacina de Oxford, que será utilizada para vacinação de 8% dos trabalhadores da saúde e idosos de 85 a 89 anos. Já a capital maranhense recebeu ao todo 10.360 doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan. E nesta semana, as pessoas que já receberam a primeira dose recebem um reforço. A vacinação está ocorrendo no Multicenter Sebraico, a Fuma, e também no Drive-Thru da Ufima. Após fazer o cadastro no site da Prefeitura, a pessoa precisa ficar atenta ao calendário de vacinação que obedece uma ordem por idade. E no dia da vacina, é preciso levar documento com foto. Vale lembrar que o estado do Maranhão ocupa os últimos lugares do país em cobertura vacinal. Como forma de auxiliar os catadores de resíduos sólidos no enfrentamento das dificuldades financeiras trazidas pela Covid-19, o governo do Maranhão lançou o programa para incremento da renda desses trabalhadores. O auxílio emergencial começa a ser pago já em abril. No valor de R$ 400, o auxílio emergencial para catadores vai ajudar durante a crise criada pelo coronavírus. Quem deseja se cadastrar para receber o auxílio deve acessar o site www.trabalho.ma.gov.br a partir de 1º de março. Lançado pelo governo estadual, o projeto ProCatador promove a inclusão socioeconômica através de ações que beneficiem esses trabalhadores, com o objetivo de identificar os profissionais que atuam com resíduos sólidos. A carteira estadual do Catador deve ser entregue aos cadastrados. Além disso, a carteira vai possibilitar o acesso gratuito em restaurantes populares do Estado e entrada livre em eventos culturais, esportivos e religiosos promovidos pelo governo estadual. Hoje é o último dia das inscrições para a seleção nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. São 15 vagas para mestrado e 10 vagas para doutorado. As inscrições podem ser realizadas remotamente pelo sistema acadêmico, o CIGA-A. Mais detalhes no site oficial da UFMA. E atenção contribuinte! O prazo para a declaração do imposto de renda é de 1º de março ao dia 30 de abril. Vamos ver agora quem precisa fazer a declaração. Quem precisa declarar o imposto de renda este ano já pode baixar o programa de preenchimento no site da Receita Federal a partir de hoje. A declaração do imposto leva em conta os rendimentos recebidos em 2020. São obrigados a declarar o imposto de renda pessoas que receberam acima de R$ 28 mil, trabalhadores rurais que receberam acima de R$ 142 mil, pessoas que ganharam mais de R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis e pessoas que somaram patrimônio acima de R$ 300 mil. Este ano, o contribuinte precisa estar atento para as novidades da declaração. Para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847 e que, além disso, também recebeu auxílio emergencial, precisa declarar o imposto e devolver o benefício. Além disso, empresas, bancos e planos de saúde são obrigados a entregar os comprovantes de rendimentos ao contribuinte. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda começa a partir de 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Para conferir todas as regras e novidades deste ano, acesse a página da Receita Federal na internet. O Instituto Federal do Maranhão IFMA está com o seletivo aberto para a contratação de professores substitutos nas áreas de filosofia, biologia e mecânica. O processo seletivo é composto de duas etapas de caráter eliminatório e classificatório, respectivamente. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail que aparece aí na sua tela até o dia 5 de março. E este foi o boletim de hoje. Esta e outras edições estão disponíveis no nosso canal no YouTube. No Instagram você fica por dentro da programação completa. Eu fico por aqui e a gente se vê amanhã. Até lá!